Olá amiga querida! Vamos à nossa oração de hoje. Oração para o marido ficar connojo da amante. Pai Santo, Deus Eterno, Senhor de infinita bondade e tremendo poder. É com muita fé, e profundo respeito meu Pai, que eu me coloco agora na sua poderosa presença meu Deus, para pedir que, no nome do vosso Filho amado, o Grande Mestre Jesus, o Senhor envie para todas as áreas da vida do meu marido, o seu maravilhoso Espírito Santo, para que ele faça uma gigantesca transformação, e trabalhe profundamente no coração, no corpo, e no espírito dele. Sim, meu Pai querido, com toda humildade, eu te peço meu Deus amado, faça uma poderosa libertação nas emoções, na mente, nos sentimentos, e em toda a vida afetiva dele, afastando dos pensamentos, e do coração, qualquer tipo de interesse, por outra mulher que não seja eu, a única, e verdadeira esposa, que o Senhor abençoou, e determinou para dividir a vida com ele. Oh meu Deus Altíssimo, por favor meu Pai, faça com que o meu marido seja um homem sincero, correto, mais sábio, forte espiritualmente, fiel, e muito responsável. Faça com que ele não tenha mais olhos, interesse, desejo, ou vontade de estar perto de outras mulheres. Por favor meu Pai, faça com que ele não tenha vontade de procurar outras mulheres, na rua, no trabalho, na escola, no trânsito, no clube, na academia, no mercado, no shopping, ou na faculdade. Que ele não tenha saudade, que ele rejeite fortemente, e que tenha muito nojo, da voz, do corpo, do sorriso, da aparência, da personalidade, dos sentimentos, do toque, do perfume, das palavras, do cheiro, do jeito de se vestir, do jeito de falar, das atitudes, de qualquer tipo de contato físico, e de toda obra de sedução, encantamento, prisão, armadilha, atitude, influência, ou investida da mulher estranha, e das forças do mal, em qualquer área da vida dele. Oh meu Pai Eterno, no nome mais que vencedor, e libertador do Senhor Jesus, com toda fé, e certeza absoluta do poderoso livramento, e libertação, que o Senhor já realizou em toda a vida sentimental, e afetiva do meu marido, de todo meu coração, eu te agradeço meu Pai. Eu te agradeço também, oh poderoso Deus de Israel, pelo Senhor ter feito o meu marido perder todo, e qualquer tipo de interesse, ou desejo pela mulher estranha, e ter restaurado milagrosamente, a nossa amizade, o carinho, a nossa união, o nosso casamento, e vida familiar. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém, e graças a Deus. Amada, não se esqueça, acesse agora mesmo, o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, e pegue o seu livro com 15 dicas super poderosas para você acabar com as brigas e com a crise, lutar pelo amor da sua vida, reconquistar o seu namorado ou marido, e restaurar o seu namoro ou casamento. Um forte abraço para você. Que o Deus Todo-Poderoso, abençoe muito, e liberte fortemente, toda a sua vida sentimental, espiritual, e familiar. Muita saúde e felicidades. Vejo você, na nossa próxima oração. Até lá. Tchau.